Fala galera, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, você está acompanhando o canal, a série da criatura aqui no meu canal. Da última vídeo que eu vim aqui, a criatura me pediu ajuda, né? Eu não sei a forma que eu vou ajudar ela, não sei, sinceramente, não sei o que eu vou fazer. Tem gente aí levando criatura pra dentro de casa, criatura que gosta de ar-condicionado. Rapaziada, é o seguinte, mano, a criatura que eu mexo, a criatura que eu mexo, mano, é um ser maligno, tá ligado? É um negócio do mal, sabe? Não é criatura boazinha que dá pra você deixar ela brincando com teu filho de 5 anos, não, tá ligado? Mas hoje eu vou vim aqui, mano, se for preciso levá-la pra minha casa, eu vou levar, mas eu não sei o que eu vou fazer. Tô chegando na lenda e, rapaziada, peço pra vocês, se inscreve no canal quem não é inscrito, beleza? Deixa o teu like no vídeo, amo que isso é muito importante, ajuda muita gente. E também peço ajuda pra vocês, galera, deixa bastante comentário, divulga o vídeo com os amigos, o canal, beleza? Eu tô chegando aqui, vou trocar a câmera, beleza? Tem vídeo no canal todos os dias ao meio-dia no canal, beleza? Pra vocês não perder, o YouTube não tá notificando, mas tem vídeo no canal todo dia, demorou? Então chega de enrolação, sei que vocês querem ação, rapaziada, vamos lá pra dentro e vou tentar levar essa criatura embora, mano. Se eu não conseguir, hoje eu vim sozinho, não tem ninguém comigo, ó. Vocês podem ver que não tem ninguém, galera, beleza? E tomara a Deus que nada aconteça de sério comigo, beleza? Então é isso aí, rapaziada, bora pro vídeo. Então é isso aí, galera. Tô chegando aqui, vou preparar minhas lanternas também. Aqui tem uma lanterna minha que não tá boa, tá tudo aqui, beleza? Beleza? Estamos chegando no lugar. Aí, galera. Espere que dê tudo certo. Vou tentar levar essa criatura pra dentro de casa. Galera, tem muitos youtubers aí, ó, que tá com a criatura dentro de casa, a criatura guarde de ar-condicionado, criatura... Rapaziada, os vídeos que nós fazem, os vídeos que nós gravamos, galera, é vídeo pra futuros caçadores de lenda. Você que sonha ser um caçador de lenda, entendeu? Não é pra caçadorzinho Nutella, não. Aqui é pra caçador brabo, entendeu? Então os vídeos que nós faz, galera, é vídeo de arrepiar mesmo, entendeu? Não é esses vidinhos simplesinhos que o pessoal fica gravando, hein, não. Essas coisinhas morreba aí, não. Beleza? Então é isso aí, galera. Então o que vocês vir... O que vocês vêm no YouTube aí de diferente, que é tudo dentro de casa, dando nome pra criatura, criatura tomando banho de banheira... Ah, isso aí é coisa de marmelada, rapaziada. Porque criatura mesmo é um ser maligno e não pode confiar demais, não. E eu não sei que loucura que eu tô fazendo de confiar, entendeu? Eu tô fazendo uma loucura. Só que é o seguinte, se eu levar esse trem pra dentro de casa, é trancado dentro do quarto, certo? E eu não sei o que ela come, provavelmente deve ser carne, entendeu? Comigo não tem moleza, não. Esse negócio de, ai, criatura daqui, criaturinha de lá, faz carinho a criatura. É o caramba, tá ligado? Com nós aqui é diferente. Eu vou dar uma chance pra essa criatura, porque ela me pediu ajuda falando que... Que a outra criatura, do mal, queria matar ela, que não sei o que. Eita. Eita lasqueira, o que é aquilo ali? Tem um treco deitado ali no chão. Meu Deus. E será que é isso? Caramba. Galera, a criatura tá deitada aqui, ó. Criatura. Eita lasqueira. Demorei demais pra vir ajudar ela. Olha isso aí, rapaziada. Como que eu vou saber se ela tá viva? Eu não vou... Eu não vou ver se ela tá viva igual a um ser humano, né? Mas que ela tá caída ali. Ela tá... Tá em cima de um... Meu Deus. Criatura! Ô! Meu Deus do céu. Ô! Vou pegar um pedaço de pau. Não vou chegar perto, não. Nossa, aqui não quebra. Quebrou. Ué! Ué! Pressão minha ou eu vi ela mexer na mão? Vixe, ela tá viva. Ela tá viva. Ela tá mexendo na mão bem fraco. Será que a outra criatura atacou ela? Ô criatura, fala comigo. Caramba, hein? Será que eu confio? Tantas vezes que eu já vim aqui, fui atacado várias vezes. Ela me pediu ajuda uma vez e agora, hein? Todo mundo... Galera, todo mundo no último vídeo eu pedi pra deixar nos comentários. Pra mim confiar ou não confiar. A maioria falou pra me confiar. Mas como que eu vou confiar levá-la embora? Deixá-la dentro da minha casa com meus pais? Tão maluco. Uixi. Tá mexendo na mão. Ô criatura. Acorda. Você tá... Você tá ferida? O que aconteceu com você? Se você não falar, eu não vou te ajudar. Ai! Só tem um barulho lá dentro. Não sai daí, hein? É, claro, se ela estiver ferida, não vai sair. Galera, eu vou com duas lanternas. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Eu só peguei esse pedacinho de pau. Esse graveto aqui de cutucar os dentes. Pra entrar dentro da mata. Meu Deus, a criatura tá levantando ali. Me arrepiei. Ela levantou a cabeça. Criatura, não sai daí, hein? Criatura maligna. É, eu tô aqui, ó. Aparece. Tô sozinho. Você não queria me atacar? Você não queria tirar minha vida? É, eu tô falando assim, galera, mas na real... Eu tô... Eu não sei nem o que eu faço. Nossa! Caiu. Caiu mais árvore aqui. Galera, se a criatura estiver ferida, eu vou chamar o bruxo pra vir ajudar ela. Às vezes o bruxo consegue, eu vou pela ajuda do bruxo. Oh. Escutei alguma coisa. Tá alguém vindo. Se tiver alguém aí, eu vou, 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 eu vou correr. Na verdade, né? Eu vou ir, eu vou ir atrás de ajuda. Eu falei que eu não podia confiar nela, eu falei. Criatura, se você quer me ajudar, por que que você saiu daqui? Cadê você? Como que ela quer que eu confio nela? Como que você quer que eu confie em você? Desligar, desligar aqui antes que acabe a bateria. E se acabar a minha bateria aqui, eu não vou sair daqui. Aparece, criatura. Fala comigo, por que que você tava caído no chão? O que aconteceu? Eu vim pra te ajudar hoje. Caramba, velho. Criatura, é você que tá aí? Eu já falei, eu vim pra te ajudar. Eu vou te dar uma chance. Mas se você pisar na bola... Sai do mato, fala comigo. Você precisa de ajuda? Eu vou tentar chamar o Bruce pra te ajudar. Olha lá. O que que ela tá fazendo no meio do mato? E você que tá... Meu Deus. Eu acho que eu não vou ajudar ela, não. E se eu ajudo? Galera. Eu vou... Eu vou tentar comunicar o bruxo. Pra ajudar ela. O bruxo vai poder me dizer a verdade. Se ela tá precisando de ajuda mesmo... Às vezes ele tá perdido na mata. Bruxo! Eu preciso da sua ajuda. Ouve minha voz. Você tá aí? Eu preciso de você. Apareça! Tem alguém aí? Meu Deus do céu. Coisa mais difícil, rapaziada. A gente vir sozinho nesse lugar. Pinguim. Eu não vou não. Tô cansado. Ai! Tem um barulho. Ela voltou. Por que que você voltou aí, criatura? Por que que você desapareceu e voltou de novo? Por que que você saiu daqui? Eu falei que eu vou te ajudar. Galera, eu vou procurar ajuda, mano. Eu vou procurar ajuda. Fique aqui. Eu vou tentar fazer... Trazer o bruxo pra te ajudar. Já falei isso pra você. Mas se você sair daqui, eu não vou conseguir confiar em você. Meu Deus. Eu já volto. Eu vou tentar ir atrás dele. Galera, eu vou tentar ir achar o bruxo, mano. Às vezes eu subindo lá pra cima, consigo falar com ele. Meu carro tá ruim, ó. Eu não sei o que tá acontecendo com o meu carro, galera. Ó. Bruxa, eu preciso da sua ajuda. Começou-se o alarme. Aparece! Meu Deus. Galera, quando eu mais preciso dele, aí não aparece. Eu preciso da sua ajuda, bruxo. Galera, eu vou... Eu vou tentar ir pra outros lugares. A criatura não vai sair de lá, tenho certeza. Rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Beleza? Não perca o próximo vídeo, mano. Eu vou tentar levar o bruxo pra ressuscitar a criatura. Ajudar. Sei lá o que tá acontecendo. Ressuscitar não, né? Porque ela não tá morta. Ela deve estar ferida. Beleza? Então deixa o like aí. E até o próximo vídeo, hein, galera. Tamo junto, meus amigos. Salvão pra todos vocês aí que acompanham o canal. É nóis. Vem atrás desse bruxo agora, velho. Bora, bora. Bora.